O arrombamento seguido de furto aconteceu em uma residência que fica na rua Najib Melém, no bairro do Curaxi 1. A residência foi visitada por elementos que deixaram um grande prejuízo para a dona Lindomar, que é proprietária da residência. Os elementos conseguiram entrar na casa no sábado, na noite, de sábado para domingo, com os proprietários dentro da residência. Eles conseguiram subtrair diversos objetos. Nós acordamos de manhã que eu fui na mesinha procurar o celular, não tinha nenhum. Levaram o que? Levaram dois celulares, levaram uma caixinha de som, levaram dois relógios, a minha bolsa com R$ 600 dentro. E todos os documentos, documentos de carro, documentos de moto, documentos de cartão de crédito, o cartão do meu pai de aposentadoria, o meu cartão de benefício, levaram tudo. Prejuízo imenso. Tudo, tudo, não ficou nada, meu irmão. Dona Lindomar, vocês estavam na residência quando ela me apresentou? Foi a noite que eu guardei, né? O celular já era, depois da novela que não tem o celular, o carregador lá para carregar. Aí a minha neta estava com o celular, pegou tudo junto. Aí de manhã seu dia, aí a mãe na frente disse assim, minha filha, cadê meu celular lá? Aí ela disse, tá no carregador, mãe. Aí ela disse, não, mãe, eu tô com a da vovó, não tava com o seu, o seu tava aí. Aí quando eu procurei o meu lá, ficou nem o meu, nem o da tua avó tá aqui. Vocês não perceberam nada? Nada. Aí eu disse, pelo amor de Deus, roubaram o meu celular. Aí eu caço pra um canto, caço pra outro, nada. Aí fiquei, não, fiquei numa boa. Aí demorou um pouquinho, aí ela fez o café. Aí eu disse, pega a minha bolsa ali, pega o dinheiro pra comprar o pão. Quando eu caçei a bolsa, eu tô com a rica. Tinha levado, né? Dona Lindomar, isso foi na noite de sábado pra domingo. Teve algum arrombamento? Chegaram arrombados a porta? Não, não. Foi só porque só tava aberta a porta da cozinha. Provavelmente entraram por lá. Provavelmente. Pra mim, entraram pela grade. Agora já tem alguma suspeita? Minha irmã só aparecia da lida da frente. Tem uma suspeita. Agora a senhora vai registrar boletinho. É, tem uma suspeita. Mas a gente não tem certeza que ninguém viu. Tá aí, portanto. A dona Lindomar teve a residência visitada por elementos, aparelhos celulares, dinheiro, documento, caixa de som. Então, se você tiver alguma informação, denuncie aqui na Delegacia de Polícia Civil. E olha só, não compre objetos sem procedência, porque você vai estar incorrendo também em um crime, que é crime de receptação. E você que comprar, também vem parar aqui na Delegacia de Polícia Civil. E aí Obrigado.